O vereador Paulo Lopes cobra aumento de funcionários para o Hospital Municipal Apresentei dois requerimentos esta noite nesta casa O requerimento é onde eu solicito o prefeito e também a secretária de saúde Mais um médico para atender no Hospital Municipal nos dias úteis da semana Tendo em vista o grande número de pessoas que estão ali para ser atendidas A demanda no nosso município aumentou, principalmente ali no Hospital Municipal Então de repente tem uma pessoa na emergência e aí as pessoas lá ficam sem ser atendidas Então estamos aí solicitando mais um médico no meio de semana Tendo em vista que no final de semana já colocaram um médico a mais Está muito bom o atendimento no final de semana Também já apresentamos outro requerimento Que é o requerimento onde eu solicito do prefeito e também da secretária de saúde Um profissional para operar a máquina de ultrassom, de aparelho de ultrassonografia Tendo em vista que já está disponível no Municipal E tem muitas pessoas que nos procuram precisando fazer um exame de ultrassonografia E não tem condição, a fila de espera é grande para ser feita uma ultrassom Então solicitamos do prefeito e da secretária um profissional para estar operando essa máquina Gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, Sérgio E fazer um agradecimento, agradecer a todas as pessoas que votaram em mim Para a homenagem de vereador mais atuante de Altaraguaia Isso aí é bom que nos motiva cada vez, cada dia mais, trabalha mais Isso aí é fruto de um trabalho com muita dedicação, com muito amor É um trabalho que é voltado para a população E pode ter certeza que vai ser até o último dia do meu mandato dessa forma Então só tenho a agradecer por essa homenagem que eu recebi sábado Com o vereador mais atuante de Altaraguaia